Certeza que ninguém aqui apostava que eu ia entregar dois novas séries, um depois do outro. Para a surpresa de vocês, a edição de dezembro já saiu. Finalmente quem diria que eu ia conseguir encerrar 2017. Não vou enrolar mais, vou falar das séries que estrearam em dezembro e se der certo daqui a pouco saiu novas séries de janeiro, finalmente. A história se passa em 2019 em uma cidadezinha na Alemanha que precisa lidar com o desaparecimento de duas crianças e mostra como esse evento expôs a vida e os relacionamentos fragmentados de quatro famílias. Essa sinopse, que é oficial, poderia ser de uma série dramática básica, mas na verdade é de uma boa série de ficção científica com um enredo tenso, bem escrito e um mistério central que se desenvolve num ritmo lento até o ápice final. Eu indico bastante, principalmente para o fã de ficção científica que gosta de histórias bem escritas e complexas. Dark desafia o espectador a pensar e eu gosto bastante disso. Vai ter uma segunda temporada. Echo Johnson é um tatuador meio filósofo que vive em um hotel decadente chamado Tarântula e que tem uma vida simples e sem frescuras. É a luta do homem comum contra os problemas da vida comum, como o aumento do preço de ingressos do cinema, tudo cercado por uma estranha sabedoria. Eu tenho uma tendência forte para gostar desse tipo de animação, animações diferentes, abstratas, anarquistas, mas eu não consegui criar empatia pelos personagens de Tarântula. Mas também não posso dizer que é uma animação ruim, eu só não me conectei com ela. Um ex-detetive que caiu em desgraça e se tornou um assassino de aluguel vive bêbado, drogado e desencantado até que tudo muda quando um unicórnio azul voador imaginário surge na sua vida em busca de ajuda. A série, que é baseada numa história em quadrinhos em quatro partes, escrita por Grant Morrison e desenhada por Derek Robertson, é tão maluca, mas tão maluca que é uma delícia de assistir, principalmente para quem quer desligar o cérebro e se divertir. Eu gostei tanto que eu decidi soltar, antes desse Novas Séries, um vídeo exclusivo sobre rap que acabou de estrear na Netflix. Rap definitivamente não é para qualquer gosto, tem um sarcasmo peculiar e é bastante inteligente. É uma ótima diversão sombria com um dos melhores anti-heróis desde Ash Williams. Clique no link e assista ao vídeo exclusivo sobre rap. Uma crônica sobre cavaleiros templários franceses do século XIV, das suas batalhas na Terra Santa até a sua volta para a França, onde eles passaram a ser perseguidos, torturados e mortos. Mais um filhote bastado de Game of Thrones que não chega a lugar nenhum. Mal produzido, mal dirigido, mal editado chega a dar aquela vergonhinha alheia. A única coisa interessante que eu aprendi com a série é que a Ordem dos Cavaleiros Templários foi dissolvida numa Sexta-feira 13 e é por isso que a Sexta-feira 13 virou sinônimo de azar. Tirando isso, a série é uma porcaria, mas já foi renovada. Quem diria que o renomado ator Jean-Claude Van Damme na verdade seria um agente secreto que usa as filmagens pelo mundo para enfrentar vilões? A idéia até que não era ruim tentar brincar com a metalenguagem, só que na verdade fica claro que é uma piada que cansa muito rápido. No segundo episódio eu já não estava mais com um saco para acompanhar. Foi cancelada? A Terra-X fica em um universo alternativo onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial. E os super-heróis Rey Tornado Vermelho e Condor Negro e outros lutam pela liberdade e contra versões do mal do Arqueiro Verde, Supergirl e Flash. Não tem como negar que a CW se esforça para expandir o seu universo e Rey, que já fez uma ponta em uma das séries do canal, ganha essa minissérie animada em seis episódios. Ainda assim eu só indico para quem realmente é fã do Flash e do Arqueiro. Elizabeth Bancroft é uma detetive implacável, brilhante e corajosa. Quando outra detetive começa a revirar um caso de 1990, alguns fantasmas do passado de Bancroft voltam à tona. Bobagem enorme, cheia de clichês, com diálogos mal escritos, subtramas pouco interessantes. Não tem nada de novo para ver, tem até aquele famoso bandido mascarado. Apesar de ter sido renovada, fuja. Na Amsterdã de 1686 a jovem Nila se casa com um rico mercador na esperança de encontrar amor e prosperidade. Em vez disso ela encontra um mundo cheio de tensões, segredos e um mistério que pode ameaçar o seu futuro. Reza a lenda que a história original era uma obra-prima assustadora, não sei, não li, mas a minissérie da BBC, apesar de muito bem produzida e gostosa de ver, está longe de ser assustadora. Na falta de coisa melhor para fazer dá até para dar uma olhada, são só dois episódios de uma hora a cada. Acho que vale. Satoru é um carinha que quer ser desenhista de mangá, mas ele trabalha como entregador de pizza e na verdade tem uma vida normal, se é que ter o poder de viajar no tempo para evitar tragédias seja algo normal. Aí ele vai parar no dia em que sua mãe foi assassinada por um serial killer e nesse ponto a história começa a ficar interessante. E Reza, que foi baseada no mangá, tem muito a narrativa de mangá, que tem doze episódios e um enredo até que meio complicado e um tanto pesado. Não sei se estou olhando para o lado errado, mas parece que eu não vi ninguém, principalmente nenhum otaku, falando dessa série. Minissérie de época em três partes sobre quatro irmãs que vivem na época da Guerra Civil Americana e como elas precisam aprender a entender o amor, a perda e as dificuldades em virar. Gente, é grande. Little Women tem uma estética adorável, realmente muito bonita, acho que é uma das séries mais bonitas que eu já vi. Tem uma pegada meio novelinha e é direcionada claramente para o público feminino, o que não impede os homens de assistirem. Só que eu não sei se vale tanto a pena assim. A série em seis episódios é uma continuação, 25 anos depois, do filme Romper Stomper sobre extremistas fascistas australianos que odeiam estrangeiros e muçulmanos. Escrita e dirigida por Joffrey Wright, criador do filme de 1992, Romper Stomper é oportunista e surge num bom momento para discutir o assunto. E não é ruim, apesar de ser meio previsível. Assistir ao filme original é uma boa pedida. Você acha que existem séries para meninos e séries para meninas ou isso é bobagem? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Esses vídeos dos séries do mês levam um certo tempo para serem produzidos, mais do que os vídeos de críticas e análises, então é legal ouvir a sua opinião sobre eles. Obrigado por assistir e se você quiser apoiar diretamente o Nerd Rabugento e os séries do mês você pode fazer isso pelo Apoia-se, é uma coisa que realmente ajuda.